Mas mais pra frente eu queria fazer um beijo E a fia Quem vem já fala o pique é avançado Sempre chamando a atenção da mulher Sabe que o da cor é o mais abusado Pode falar o que tu quiser Mas pra otário eu tô despreocupado Jóias, meus manos todos rodeados Na mar, bola no morro Não sobe mandado Aqui só para fiel e afetado Sem covardia, liberdade pros irmãos Eu tô com meu mano cantando uma nota 20 no banco do carro Mas nunca uso dentro d'água Minha tropa tem sangue na sola do tênis Meu cara, a gente que embalada Tá rendendo agora Mas isso não cola pros meus aliados Escreve um livro, conta nossa história Nós desde um tempão, nós não tá embalado Se engana, glockmente maquinando mal Desce água Mas faz chover como se não fosse nada O pente tem munição letal Rosturado Sem expressão, sempre cara de mal Doutrinado Pra mídia a vivência é ilegal O topão tem black Bot tá na bag Os fino reflete Isso é normal Aumento meu flag Sem tensão formal Juro Jóias, meus manos todos rodeados na mar Rola no morro Não sobe mandado Aqui só para fiel e afetado Sem curva Dia a liberdade Pros irmão privado Jóias, meus manos todos rodeados na mar Rola no morro Não sobe mandado Aqui só para fiel e afetado Sem curva Dia a liberdade Tipo os irmãos privados Ah, ela tá muito na merda Três tiros no peito Um cara Tchau 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 Tchau